Fala meus amigos vascaínos, eu me chamo Fernando e você está no canal Gigante Cruz Baltino. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no meu canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, que tem vídeos quase todos os dias aqui no canal, então não perca tempo, já se inscreve, deixe seu like, deixe seu comentário, o que você achar do vídeo e vamos para as notícias do Vasco da Gama. Bom, hoje eu venho falar sobre Andrei, venho falar sobre a escalação do Vasco de hoje, que enfrentará o Flamengo pelo Campeonato Carioca, venho falar também do volante Romulo, recém-contratado do Vasco, como vocês todos sabem, venho falar de Germancano, falar um pouco de Germancano e seu clássico hoje, que possivelmente todos nós queremos que Germancano faça seus gols que não fez nas últimas partidas. Bom, venho falar primeiramente de Romulo, o novo volante do Vasco, recém-contratado, como vocês todos sabem. Romulo é cria da base para os Maltina, o jogador jogou naquele ano de 2011, quando o Vasco foi campeão pela Copa do Brasil. Romulo é um jogador jovem, tem 30 anos, ainda tem muita carreira pela frente, o jogador já é um jogador muito experiente, estava no futebol chinês e veio para o Vasco da Gama com um salário muito abaixo dos padrões tradicionais do futebol brasileiro. Ele veio com um contrato de produtividade, o jogador terá que produzir dentro de campo, jogar bem para poder subir o seu salário mensal. O jogador veio com um contrato de produtividade e é uma característica do Vasco, o Vasco está fazendo isso com todos os jogadores que vêm para esse elenco desse ano. É um elenco que o Vasco vai jogar na Série B, o Vasco está fazendo uma reformulação devido à queda para a Série B. O Vasco teve muitas chances de ficar na Série A, mas o Vasco foi garfado pelo campeonato todo, o Vasco foi garfado pelo VAR, pela CBF, jogo adiado e teve aquela coisa toda. E o Vasco foi rebaixado, quiseram que o Vasco fosse rebaixado de qualquer jeito. Bom, eu venho falar de Germancano, Germancano que não marcou nas últimas partidas e hoje é uma boa para o Germancano marcar seu primeiro gol no Clássico contra o Flamengo. Germancano que marcou contra o Fluminense, Botafogo e outros times aí, mas não marcou ainda pelo Campeonato Carioca e nem pelo Brasileiro no Flamengo. Sim, teve aquele gol que o Germancano fez, que foi anulado ainda no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Germancano fez um gol que foi naquele jogo de 2x1 que o Flamengo saiu de campo com a vitória. Aquele gol foi mal anulado e se o Vasco empatasse aquele jogo com o gol do Germancano, por um pontinho a gente não cairia para a Série B. Portanto, aquele ponto seria crucial para o Vasco ficar na Série A e foi um erro lá no VAR, da arbitragem dentro de campo e o Vasco foi rebaixado. Bom, eu venho falar agora da possível escalação do Vasco que vai jogar hoje contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca. O Vasco que terá uma missão aí muito difícil, o Vasco precisa ganhar para poder ter uma chance de avançar nas semifinais do Campeonato Carioca. O Fluminense que ganhou o seu jogo e embolou tudo e as chances do Vasco estão a menos de 1%. Claro que o Vasco, ganhando este jogo, o Vasco tem uma porcentagem maior de se classificar no Campeonato Carioca. O Vasco tem a obrigação de ganhar. Caso de empate, o Vasco vai precisar torcer para outros resultados aí e para o Vasco ter uma chance de se classificar no Campeonato Carioca. Vasco que poupou o Andrei aí de dois treinamentos do Vasco e a possível saída de Andrei neste jogo está quase clara. Está quase clara a saída de Andrei nesta partida. Possivelmente o Andrei não vai jogar nesse clássico e a opção é o Bruno Gomes ali como volante do Vasco da Gama. Bom, essas foram as minhas informações de hoje. Se você ficou até aqui, peço que deixe seu like. Trago notícias de forma bem rápida aqui para vocês. Que você não fique sem nenhuma informação do Vasco da Gama. Bom, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E fui! E a qualquer momento eu volto com mais informações para vocês, beleza? Se ficou até aqui, se inscreve no canal, não perca tempo, ative o sininho das notificações que trago notícias quase todos os dias aqui no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Fui!